E agora chegou o grande momento, chegou a grande hora E Deus está sendo fiel e dizer a vocês nessa noite Desde que o rio, mesmo que estiver em meio deserto Desde que a água do céu jorre sobre vocês Como ser humilde, como eu posso amar Quando eu estou com medo de morrer Mas assistindo você estar alone Toda minha dúvida, de repente, vai de alguma forma De repente, vai de alguma forma Time stands still Beauty and all she is I will be brave I will not let anything take away Standing in front of me Every breath Every hour has come to this I will not let anything take away Toda manhã, você vai ter um poema Do lado do cabeceiro da sua cama Para te fazer uma mulher feliz E eu vou lutar com as minhas forças e aquilo que eu não tenho Quando eu não tiver mais forças Eu vou pedir as forças do Senhor Que elas são infinitas E quando você estiver cansado Eu vou te auxiliar Vou cuidar de você Assim como tem sido até hoje E eu te amo Eu posso dizer com muita clareza Com muita firmeza Com muita firmeza Que você realmente é o homem que Deus separou para mim Eu vi você Eu vi você fazer coisas lindas por mim Coisas maravilhosas E a última delas que eu me lembro Foi quando Tudo isso aqui estava em jogo Para ter ou não ter E esse homem falou para mim Assim Não importa se vai ter Se chegar lá e não tiver nada O que importa é eu casar com você Você ser a minha mulher Eu te amo Te amo E eu escolhi amar você Em nome de Jesus Nós vamos exercer isso juntos Amém 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 Amém